Adoro quando tem Semana de Moda aqui no canal. Partiu Minas Trend? E eu ainda não conheço o novo aeroporto de Vitória. Tô vindo pela primeira vez, mas por fora eu já achei lindo! Bom, meu voo atrasou saindo de Vitória por causa daquela chuva, né? E eu cheguei agora pro Coquitel de abertura e já tô indo correndo pra sala de desfiles porque já abriu. Foi um desfile incrível, assim, muito dramático, sabe? Com trilha sonora ao vivo, uma orquestra inteira. E eu acho muito legal esse trabalho do stylist, sabe? Misturar muita coisa na passarela, fazer muita sobreposição. Na fila final, assim, das modelos, a gente percebe que é um trabalho, assim, sabe? Cirúrgico. Comenta também o que você achou desse distúrgico de abertura no sul mais concentral, né? Já tô ligada ali em muitas coisas que eu já quero usar. Tinha madeira, tinha muito couro, fiquei feliz. Ficou o couro laranja. Já quero usar um monte de coisa. Eu achei muitas peças, assim, bem parecidas com o subjeto na novela. Coisete, um conjunto lá numa cornetua, uma pantalona com... Me identifiquei com um monte. A cor, principalmente, é uma cartela de cores que eu gosto muito. As cores terrosas, assim. Falei, gente, isso desfile é pra mim. Eu adoro essa atmosfera de semana de moda porque, além do show lá da Passarela, também tem o show off Passarela. Eu já vi cada produção maravilhosa aqui. Vou dividir algumas com vocês, olha só. Música A carinha tá cansada, mas o look, ó, tá segurando as pontas, tá? Vou mostrar pra vocês algumas fotos desse vestido da Primarte, da loja Blonde. Música A gente adora o glamour da Passarela, né? Mas é principalmente aqui, no Salão de Negócios, que o Minas Trend mostra a sua força. São mais de 200 empresas expondo as suas criações para o verão de 2019. Música Ó, resina flexível, lançamento aqui no Minas Trend. Música Olha essa bolsa cápita de Madre Pérola. Música 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 Olha só a riqueza dessa peça, gente. Toda bordada, tá vendo? Esse é o cabelo da Fátima Scorpio. Música 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 da coleção, é isso? É, isso, assim, vem da essência desse momento, sabe? Que a gente viveu, assim. Como é que isso vem traduzido nas peças? Pois é, eu acho que dessa vez eu tô mais solto do que das outras, assim, nessa coisa da criação, procurando atender, sim, a cliente que consome essa roupa, preocupado com o nosso clima, então é uma coisa que vem, eu venho muito mais com fibra natural, sabe? Que acho que tem mais a ver com o calor, né, e tudo mais. O movimento, a coisa orgânica do movimento da mulher brasileira, tudo mais, mas sem perder a essência da marca. Foi essa, não sei, era vontade assim, de ficar vendo a nossa flora e tudo mais, mas de um jeito que fosse especial, então pra mim é quase o movimento do orvalho, assim, sabe? De ter essa sensação e de trazer essa fluidez pra um tecido que é um nylon, normalmente usado pra uma roupa mais esportiva. Tem muita mistura mesmo, né, de tecidos, de materiais também. É, uma desconstrução, assim, né, de... Normalmente esse tecido usa-se para tal coisa, de tentar levar isso pra outro lugar, sabe? De fazer de um jeito diferente. e aí E aí E aí Ó, na beleza deste caso, a gente tá prezando por uma mulher bonita, com uma pele bem natural. A gente tá usando iluminador em forma de olhinho pra deixar essa pele com vício de pele suadinha, sabe? Tem um gloss meio marronzinho na pálpebra, rímel em cima, um blush úmido meio rosado e a boca é um hidratante labial. Muito natural, sobrancelha penteada com rímel em color, nada de maquiagem pesada, sabe? Uma maquiagem bem fresh. É uma coleção, uma pegada bem esportiva, fiz uma pegada de 70, 80, com a mulher empoderada, forte e que é a minha causa desde sempre, a minha causa é a mulher. Ó, não podia ter sido melhor o encerramento do Minas Trend com o show da Ludmilla no desfile da Scasa, A Juliana Paz também, sabe? Cheia de energia, toda simpática e a coleção tá linda, né? Bem solar, assim, sabe? Muito amarelo, muito laranja, enfim, fiquei apaixonada por tudo, sabe? Pelo conjunto da obra. Hoje, é hoje, é hoje, é hoje o fim geral, é hoje!